O que você fez com os ingressos que você tinha comprado? Bom, aí eu comprei, eu tinha os ingressos e eu falei, Deus, não é possível que você está fazendo, eu assisti o show do cara que eu mais admiro duas vezes, no melhor lugar, ver o palco, conhecer a estrutura de um top star como o Michael Jackson. Aí eu estava na Paulista antes de ir para o show no domingo, peguei e teve por um mendigo. É cantora e compositora e foi muito elogiada por sua apresentação no Rock in Rio, inclusive pela revista Time América Latina. Boa noite, Patrícia Coelho. Boa noite, Patrícia. De repente, juro, Ju, eu estou passando assim nessa corrente, eu só vejo uma mãozinha fazer assim. Pô, 90 mil pessoas no estádio do Morumbi. É um mendigo. Essa foi a Patrícia Coelho estreando na 19ª posição da nossa parada com o Vem. Eu quero... Patrícia Coelho. Grande. Agora, você é o que? Atriz, cantora, o que você é? Eu sou cantora. Cantora. É. Você já fez muito clipe ruim para daqui? Fiz uns clipes que tem momentos... Todo clipe tem um momento ruim, né? Peraí, peraí, gordo. Vamos zoar, né? Você é um pouco maluquinha, né, amor? Sou um pouco maluca, um pouco normal, um pouco de tudo, é sempre legal. Eu adoro essa performance que você faz. Isso é da Patrícia, assim. Bom, você fez teatro, você trabalhou a sua voz, você fez curso de canto? Eu fiz curso de aula de canto. Voltamos a seguir com este luxo de mulher linda que eu descobri agora, Patrícia Coelho. Quando o mundo parar, nossos olhos se abrirão, e nos veremos em outro lugar. Quem rasga o meu pescoço e não queira mais pensar em radar, eu quero escutar, então fico um pouco mais. Só você e eu Porque é assim que eu me sinto bem Não falta nada, não falta ninguém E não quero me ver te roubando o prazer da solidão Eu te amo, amo você Eu comecei minha carreira, inclusive, cantando inglês, né? Eu tive um hit nacional, que em 95 foi a música mais tocada nas FMs no Brasil Faz uma frase. I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on Lying in my bed Você é uma pessoa que merece confiança, viu? Ai, que bom. Obrigada. Portanto, agora, para todo o Brasil, Patrícia Coelho, palco, ioiô Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar Eu não vou mais ficar esperando você Eu não tenho tempo pra assistir você crescer Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Eu te amo Eu te amo, meu amor O meu sangue verde Se esse amor tá na cara Na cara da gente E o melhor mesmo é darmos o pontapé inicial com Patrícia Coelho Patrícia Coelho Patrícia Coelho aqui no Nação MTV Vamos cantar agora com Patrícia Coelho Vamos lá Eu vou convocar ela que é uma das vozes mais bacanas hoje em dia Pode apostar que é certeza de sucesso Patrícia Coelho no H Vem pra cá, Patrícia Coelho E vocês vão aplaudir Já é sucesso Vocês vão cantar com ela Quer ver? Patrícia Coelho Eu te amo, você Já não dá pra esgostar Essa paixão